Vem aí! Dia nove de julho, pela primeira vez no povoado Iguará, município de Feira Nova. Forró, Franque Rodrigues. Entra no meu carro e deita, entra no meu carro e deita. E forrozão pior sem nós, com Jaci Gaúcho e Léo do Acordeon. A partir das três da tarde, no povoado Iguará, município de Feira Nova. Organização, forrozão pior sem nós e Dedeja.